. . . . . . . Olha também como é que a capa ficou melhor para passar. Ela não sobra garrinha dentro do aparelho. Se isso acontecer, não é maravilhoso. Já está ótimo demais. Aqui a coisa a gente pode levantar um pouquinho o dente para testar. Agora aqui, eu passo aqui em cima e saio com ele para dar o acabamento. Esse acabamento eu vou na reta e faço isso daqui. E passo aqui. . . . . . .